Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e este é mais um unboxing de livros. Nós estamos aqui com esta encomenda, esta caixa, enviada pela Amazon Prime. Ela já está aberta porque nós já retiramos um volume daqui de dentro. Foi aqui a Bíblia das Descobertas para Adolescentes. E agora vamos ver o segundo e último volume aqui desta caixa. Pelo peso aqui é um volume grande, eu já sei qual é o volume porque eu consultei o site na internet. Nesta compra foram pedidos vários outros volumes, mas por enquanto chegou apenas esta caixa. As outras estão a caminho. Vejamos então a arte da sedução. Este livro aqui é uma continuação da série que nós já começamos. São três livros desta coleção. Então nós já temos aqui este primeiro, que é o mais famoso da coleção. As 48 Leis do Poder, de Robert Green e Just, não sei qual é a pronúncia, Ilvers, talvez seja assim, da editora Roku. Então, aqui é o segundo volume. O terceiro volume já foi adquirido e ele está no caminho aí, está chegando. Vamos primeiramente aqui, antes de prosseguir aqui, vamos abrir aqui a embalagem. Com todo cuidado para não danificar o volume. Parece que é a mesma ideia do outro volume, parece que até a quantidade de páginas aqui é a mesma. A capa também é semelhante. Só que este dourado aqui, ele é um pouco mais avermelhado. É um dourado aqui numa cor tomate, uma cor pêssego. Enquanto este aqui é o dourado tradicional. Aqui diz que, já menciona aqui que é o autor da outra obra, então este daqui veio depois. E esta obra aqui não é conhecida, ela não é famosa. Parece que somente esta daqui tornou-se famosa. Não sei se é porque a qualidade aqui do conteúdo é inferior ou não. Não sei. Isso nós vamos descobrir aqui com a leitura. Vejamos aqui o verso. Parece que também é a mesma ideia. É um pouco diferente, né? A diagramação aqui foi um pouco alterada, não é exatamente a mesma. Mas leiamos aqui, vejamos o que nós temos aqui de informação. Em A Arca da Sedução, Robert Greene sugere estratégias para o jogo da sedução. Com elas é possível encantar, quebrar resistências e finalmente forçar a rendição de um alvo. Aprenda. Escolha a vítima certa e estude bem a sua presa. Crie uma falsa noção de segurança. Aborde indiretamente. Envie sinais ambíguos. Crie uma necessidade e desperte a ansiedade e o descontentamento. Crie tentação, fascinando o alvo com um vislumbre de futuros prazeres. Use o poder demoníaco das palavras para semear confusão. Domine a arte do movimento ousado. Provoque o que é transgressão e tabu. Misture prazer com o sofrimento. A arte da sedução é uma síntese magistral da herança dos maiores sedutores da civilização. De Cleópatra a John F. Kennedy. Das filosofias e intelectuais importantes sobre o assunto, incluindo Freud, Kierke, Giergaard, não sei se é assim que se pronuncia. Ovidio e Casanova. Eu não gostei aqui de alguns elementos, o uso da palavra demoníaco, dominar aqui, provocar aqui, transgressão e tabu, misturar prazer e sofrimento. Então, dá pra ver aqui que o autor da obra aqui não é cristão. Então, é preciso ter aqui um certo filtro na leitura dessas obras. Usar aqui o filtro da Bíblia Sagrada. Pra haver aquilo, pra separar aquilo que é lícito, daquilo que é ilícito, daquilo que é errado. Então, é preciso ler isso daqui com um certo cuidado, uma certa cautela, uma certa precaução, um pé atrás. Então, eu já fiquei bastante preocupado aqui com esses itens que eu li aqui. Embora eu não conheça essa obra, mas já é algo preocupante. Mas, o que eu considero mais importante nessa obra aqui, não é a questão do P.U.A., P.U.A., Pick Up Artists, os coaches de relacionamentos, mestres da sedução. Porque já sabemos que isso daí, existem várias controvérsias com relação a essa questão aí. Mas, o que é interessante aqui seria a questão do relacionamento. Sempre com um filtro sobre a ética bíblica, a moral cristã. Mas, isso aqui pode ser interessante na questão dos relacionamentos com pessoas. Pode ser vizinhos, pode ser colegas de trabalho, colegas de clube, etc. Ou seja, se você faz uma filtragem ética, moral, em cima desses ensinamentos, isso daqui talvez possa tornar você uma pessoa mais sociável, uma pessoa mais agradável. Então, se você olha isso daqui com um enfoque no desenvolvimento pessoal, eu considero algo bastante interessante. Agora, se você foca esse conteúdo aqui apenas na questão conjugal, na questão sexual, aí eu imagino que você vai se frustrar. Porque já se sabe que essas artes da sedução são muito mais uma mitologia urbana do que fatos cientificamente comprovados. Então, eu não coloco esse livro aqui como uma orientação para aqueles que querem obter sorte no amor. Não, porque não é este o caminho. Você vai se frustrar se a sua intenção é essa. Mas, se a sua intenção é buscar um desenvolvimento pessoal, você quer se transformar em uma pessoa melhor, uma pessoa mais sociável, mais agradável, uma pessoa mais cordial e melhorar os seus relacionamentos com os seus amigos, os seus colegas, de repente pode ser uma opção interessante. Sempre usando o filtro da ética e da moral cristã. Mas, então, vamos dar uma olhada aqui no interior. Vejamos, aqui um papel bastante grosso, que é semelhante ao outro aqui. E aqui também está bastante semelhante aqui. Vejamos. Tradução de Thalita Rodrigues. Vamos ver o outro aqui. Também, tradução de Thalita Rodrigues. Vejamos. Vamos dar uma olhada aqui. The Art of Seduction. 2001. Não é tão recente assim. 2001 foi a época do auge dos mestres da sedução. É a época em que esses livros de autoajuda vendiam demais. Hoje deu uma boa queda. Porque percebendo que a maior parte era mentira. Então, esse daqui é de três anos antes. É três anos mais antigo. Então, vamos lá. Vamos prosseguindo aqui. Agradecimentos. Sumário. Eu não sei se esse livro aqui foi uma boa compra ou não. Talvez tenha sido dinheiro perdido. Vamos ver, mas faz parte da coleção, né? Parece que é um conteúdo. É uma sequência, parece, né? Então, eu queria ter aqui a obra completa. aqui temos o prefácio. Me parece que é um livro também bastante vasto. Aí, começa aqui. Me parece que ele usa aqui uma linguagem, assim, bastante comercial. Uma linguagem bastante apelativa, assim, bastante capitalista no sentido aqui de atrair público. Então, eu não sei até que ponto que o autor da obra tem aqui um compromisso com a verdade ou não. Então, eu tenho, assim, muita ressalva, muito pé atrás, muita cautela com esse tipo de obra. Olha, você vê que é texto puro aqui. Não tem desenhos, não tem gráficos, tabelas, planilhas, organogramas, fotos, nada. Só texto mesmo. Então, eu não sei se é uma boa obra ou não. Então, eu não estou recomendando. Até porque essa obra aqui não é famosa. Ela não fez sucesso. O que fez sucesso foi essa obra aqui. Esse daqui não fez sucesso, então, eu não estou recomendando. Vamos ver. Isso aqui é um tiro no escuro. Vamos ver aqui o fitilho. E aqui a primeira parte na parte 143. Depois aqui na parte 193. Ok. Vamos guardar aqui, então, o fitilho. Então, eu volto a dizer que você não deve cair na arapuca desses livros se a sua intenção é obter sorte no amor. Porque todos esses livros aqui dos P.U.A.s caem no engodo, o que eles chamam de Alpha Explaining, que é o tipo de ensinamento que só funciona com o Homem Alpha. Aí o Homem Beta vai tentar aplicar e não funciona. Só que o Homem Alpha é aquele cara que não precisa desse livro, porque ele já obtém sucesso naturalmente. Ou seja, as pessoas para quem estes ensinamentos são aplicáveis, não precisam desses livros. Elas já têm sucesso naturalmente. E as pessoas que buscam esse tipo de ensinamento são as pessoas que não conseguem resolver a questão de forma natural. Seriam os homens beta e, para eles, a linguagem Alpha não funciona. Não vai dar certo. O cara vai se frustrar. O cara vai vender uma mensagem falsa e depois o cara vai se ferrar lá na frente. Vai tomar um divórcio e tal. Aí é muito pior. Então, eu não sou favorável a esse discurso P.U.A. para criar uma sedutibilidade artificial, para dar uma ilusão de sucesso no mercado do amor. Isso daí é o princípio da tragédia. Mas isso daqui é interessante na questão do desenvolvimento pessoal. Você buscar apenas tornar-se uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável para os outros e também uma pessoa mais sociável, que vai ter mais sorte no mercado de trabalho, no mundo dos negócios, etc. Então, pessoal, esses são os dois livros da coleção. Aguardem aí, porque o terceiro livro da coleção já está a caminho. Até mais, meus amigos. Tchau.